Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 6 ao 10. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 111. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 12, dos versículos 24 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Reflexão São Lourenço, cujo martírio celebramos hoje, entendeu a mensagem do Evangelho de Jesus, o verdadeiro mártir. O diácono Lourenço fez-se grão de trigo, caiu por terra e, morrendo, produziu fruto de grande testemunho de fé em Jesus Salvador. Compreendeu a verdade evangélica de que servir a Jesus é doar-se em favor dos mais pobres, desapegando-se de sua vida neste mundo, para conservá-la para a eternidade. Para o nosso exemplo e como testemunho de fé para todos, entendeu ainda o significado do ensinamento de Paulo na primeira leitura que ouvimos hoje. Deus ama quem dá com alegria, conforme tiver decidido no coração. Que o belo testemunho de São Lourenço se espalhe e se entranhe no coração da igreja do Cristo Senhor. Mas, e quanto a nós? Será que já percebemos que amar a Jesus Cristo é seguir os seus passos? Estamos nos doando ao nosso próximo? Ou será que não temos tido tempo? Ou pior, será que estamos gastando todo o nosso tempo em busca de dinheiro? Estatus Cargos no trabalho Ou ainda, gastando o nosso tempo pasmados diante de telinhas luminosas, nossas televisões, nossos celulares, redes sociais, séries pornocênicas que catequizam a hipersexualização, de nossas famílias, gastando o nosso tempo assistindo ou lendo notícias ruins, de jornais e mídias sensacionalistas que só pregam a desgraça, a morte, etc. Mas, hoje é um novo dia. A quem decidiremos doar o nosso tempo? A quem decidiremos doar o nosso tempo? Deus te abençoe. PACKO A quem decidiremos do gozo? Amém. Legenda Adriana Zanotto